Música Comissão Organizadora, Sela Simo, Pacote Candidato, antes Congresso Partido Fretilin, Badala Limane, Halau. A Junto Secretário Geral no Presidente Comissão Nacional da Preparação na Organização Partido Fretilin, Flávia da Silva Teten, Comissão Organizadora, Sela Simo, Lista, Pacote Candidato, Sira, da Congresso Fretilin da Lima, Tinanem. Tamba a pacote a candidatura Sira, Nebeato Compete, e a Congresso Partido Fretilin, onde lidera a Partido Fretilin, da Proíduo Tinan Lima, se apresenta a Sra. Lista, Pacote, e a Tempo, Congresso Halau. A apresenta a Lista, Pacote, ele são lideranças, Tinanem. Há mecanismos definidos. Há estatuto, depois há regimento do Congresso União. Há todo o tempo, a Comissão, a mesa do Congresso, foi forçada para o público, o pacote Hira, o Sema compõe o pacote Serné, mas agora, a Comissão Arrangeadora, se dá alguma informação, por uma coisa bem. Tanto há regimento, é o primeiro dia, se eles são lideranças do Partido. Portanto, dia 8, o público, ele tem a informação, claro, se o Sema avançar para a pacote, para lideranças do Partido. Flávio da Silva Tutan, da União Comissão Nacional, do Congresso, do Partido Fraternino, aprova o ONU, documento Sira, e o Congresso, do Partido Fraternino, e inclui a revisão do Estatuto do Partido União. Aprecia e aprova o documento BALON, nesse atlório do Congresso. Por exemplo, a apreciação e aprovação do Regimento do Congresso. E depois, o Comitê Central, nós aprecia, reunião, o relatório do Comitê Central, apreciação e aprovação do Congresso. Apreciação e aprovação do Congresso. Apreciação e aprovação do Estatuto do Partido. Tanto o documento irá, como o Congresso. o Dihili Lista Pakote Kandidatura. Enquanto o Dadaun, Lista Pakote 2, possibilidade, ato competi, o Congresso para o Tribunal Fetalino, Pakote Ida, Francisco Gutiérrez Lolo, ou Maria Alcatiri, no Pakote Ida Seluc, Lerianan Timur, ou Rui Maria de Arauzum. Agustin da Costa, Aderto Ximenes, Jemen.